Olá, bom dia, meu povo Está parando aqui, olha Meu cafezinho Porque agora Estarei saindo para Um grande desafio Tá Eu Estou tomando aqui meu café Porque o dia hoje vai ser É um dia muito especial São 4 e 10 da manhã Já tive meu momento de oração com Deus E Hoje É um dia muito especial Vai ser o dia Que eu vou sentar com Que vamos nos reunir com a família Da casa da Tereza Para decidir a compra Da casa Tá Isso será mais tarde E agora pela manhã Eu vou estar indo Num lugar Muito Muito difícil Acesso Por isso eu nem vou levar Minha esposa Eu vou sozinho Porque Eu preciso fazer uma caminhada É Descendo uma ladeira É um lugar mais difícil Hoje Mas as imagens Vai ficar show de bola Você vai já assistir Mas eu estou aqui Para agradecer a todos os fãs do filme Estamos assistindo A todos vocês que Têm nos ajudado Pessoal E nós estamos nessa Corrida Já contra o tempo Tá Porque nós temos Muita coisa para fazer E por isso Eu estou gravando Todos os dias Já as imagens panorâmicas Hoje não vai ser diferente Eu estou já de saída Irei gravar Em Em um lugar ali Muito bonito Você vai gostar E É Dos contrastes Que o nosso sertão tem Você assistiu No vídeo anterior Um vídeo que eu fiz Em uma parte da região Hoje eu vou em outra parte Gravar as imagens aéreas E Mas é mais ou menos O que você viu Nesse último vídeo Onde eu gravei Naquela plantação de arroz Hoje eu estarei indo Numa outra Numa outra parte Daquele local Agora gravar Com as imagens aéreas Por isso Eu te convido A assistir Esse vídeo Até o final Porque vale a pena Tá bom Tomar nosso café E já já A gente já Vai estar a caminho Ok Olá pessoal Nós já estamos Aqui A caminho No lugarzinho Que vamos Gravar Eu não trouxe a minha esposa Exatamente Porque aqui É um caminho Assim Pouco difícil O acesso Precisamos Precisamos caminhar Aqui Cerca de 800 metros Um quilômetro No máximo Nós vamos lá Chegar até A localidade Que vamos Ao chegar Chegar lá Já vai estar O dia Amanhecido Olha aí A lua E aí Nós vamos Chegar lá Para gravar E mostrar As imagens Aéreas É muito Bom ter vocês Aqui nos Assistindo E fica aí Até o final Assista As imagens Que você Vai gostar Viu Assista então Essas imagens De hoje Pode Se preparar Que tem imagens Lindas Para você Que gosta Desse cenário Da nossa Saga É isso aí Pessoal É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.